O nosso caro Kahneman, numa conversa, assim, surpreendentemente descontraída, ele dá risada e tal, porque ele não é muito assim, né? Ele foi em Wharton, na universidade, em 2016. Ele estava falando, entre outras coisas, sobre sorte e azar. Esse é um ponto que gera um pouco de polêmica, né? Eu estou no mesmo time que ele, eu acho que existe o fator sorte e, claro, se existe sorte, pode haver também o fator azar, né? Às vezes a pessoa está no lugar errado, no momento errado, não tem nada a ver com o peixe e entra pelo cano, né? Não tinha como controlar ou prever, porque acreditar em sorte e azar pressupõe que a gente não acredite que cada pessoa seja capaz de controlar tudo o que acontece na sua vida. Pode ter gente que acha isso, né? Ah, se perdeu o emprego, o problema é seu, unicamente. De repente a empresa mandou 1.600 as pessoas embora, né? Ou fechou. É claro que vai haver sempre uma combinação, né? O que cada pessoa faz e como faz ou deixa de fazer, sempre vai ter alguma repercussão. Mas não dá pra gente achar que controla todas as variáveis, sempre, né? E aí ele discute o seguinte, que a gente acreditando em sorte e azar, isso vai nos deixar também mais compassivos. Porque a gente vai, por exemplo, ser capaz de entender que pessoas que estão numa pior nesse momento, podem estar nessa condição em função de alguma coisa sobre a qual elas não tiveram controle antes. Olha que interessante, né? Ter esse olhar mais abrangente pra coisa. Porque senão, o oposto é achar que você só depende de você. O sucesso ou o insucesso. Como se o contexto não existisse. E quando a pessoa acha que só depende do indivíduo, se acontece uma coisa muito ruim com ele, assim, azar, mereceu, não se esforçou tudo o que deveria. E tantas vezes não é isso, né? A pessoa pode se esgoelar de se esforçar. E mesmo assim, são tantos obstáculos, são contextos tão completamente desfavoráveis, que não vai dar certo. E não teve a ver com o fato dela ter se esforçado pouco, ter lutado pouco, ter tido pouca garra. Ai, mais compaixão. Cai bem, né? Sempre. Nesses tempos, então, nem se fala.